Abertura 4 minutos da etapa final Vem o jogador de Marinho Subiu isso Ricardo Moreno Com o goleiro parado, congelado Olha onde foi Ricardo Moreno para pegar essa bola Um gol parecido com o que ele fez Contra o Vila Nova Muita impulsão, cabeceou De olho aberto no campo Testou a bola para a rede 1 para o Atlético, 0 para o Veraba Mancini Busca o drible, Mancini Perde a bola para o Gabriel Faz boa jogada, ali na direita, entrega para o Cristiano Brasília O Veraba tentando chegar Bola na área, bola ajeitada Atrás, a batida forte Soltou, agora o toque, gol Negação de ti Bruno Campos Do Veraba Com 9 minutos da etapa final A bola ajeitada Juntou para o Bruno Campos Renan Ribeiro soltou na primeira E o Bruno Campos aproveitou Para escorar na pequena área Jogando para o gol 1 para o Atlético 1 para o Uberaba Reage o time do Triângulo Tudo igual agora Em 7 na gola Primeiro o passo do Brasília Foi espetacular Depois apareceu o Bruno Campos Ele veio muito de trás Mas muito de trás E chega a frente para finalizar A defesa do Renan foi sensacional E aí no rebote mudava Realmente ficou difícil O Leandro Atila até tentou puxar ali Pela camisa O jogador do Veraba Mas ele pegou o rebote e fez o gol E aí no rebote e fez o gol